Deputado Pedro Bezerra, PTB Ceará. Senhor presidente, senhor presidente, ilustres colegas, gostaria aqui de registrar e lamentar o falecimento do ex-prefeito da cidade de Santa Quitéria, no interior cearense, do engenheiro e ex-prefeito Luciano Lobo, que faleceu aos 73 anos, deixando esposa e três filhos, e com história política muito atuante na sua região, na sua cidade. Um homem que já foi prefeito três vezes e que, apesar da idade, era o favorito ao pleito eleitoral do seu município ano que vem. Lamento muito e quero registrar aqui a toda a cidade, a sua família, os meus sentimentos. Muito obrigado.